Folha Ribeirinha Marketing Pesquisas, o melhor e maior prêmio de reconhecimento público regional. Apresenta as empresas profissionais e empreendedores que receberam o certificado de qualidade e excelência pelo primeiro lugar em suas respectivas categorias de atuação em Álvares Machado. Doutor Fábio Macarini, estética avançada, harmonização facial e corporal. Doutora Letícia Belon, cirurgiã dentista ortodontista da Clínica Odonto Excelência. Márcia Sonvenso, advogada. Leandro Sebastião, calhas rufos pingadeiras, coifas coletoras e condutores, residenciais, comerciais e industriais. Contato pelo celular nove noventa e seis noventa e dois trinta e dois sessenta e cinco. Daiana Úngaro Dondocas Cabelaria, salão de beleza feminino. Center Motos, oficina mecânica, peças, acessórios e pinturas em geral. RM Farma Popular, medicamentos e perfumarias. Com disque entregas pelo nove noventa e um quarenta trinta vinte e nove. A Amizade Mini Mercado de Bairro. Tiago Lanches, lanches, sucos e porções. Com serviço delivery pelo três dois sete três cinquenta e sete setenta e nove ou nove oito um zero um meia 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 sete. E piscinas Splash PP Cristo em Presidente Prudente. Vendas de piscinas, produtos de limpeza e acessórios. Atendendo todo o oeste paulista. A Folha Ribeirinha Marketing e Pesquisas, Produções e Eventos. Parabeniza aos destaques do ano dois mil e vinte e dois. Fazendo a diferença com qualidade total. Tchau! Tchau!